Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou em um dia super corrido, fazendo compra, indo para cá e para lá, estou com o início de conjuntivite, não sei, tomara que não, mas eu queria fazer esse vídeo para não deixar hoje sem vídeo aí para vocês, né? E estou pensando em um assunto, já que ontem o tempo aqui foi muito feio, de muita chuva, falar com vocês um pouquinho sobre manutenção das ruas na Itália, tá bom? Então não reparem que eu estou sem maquiagem e vou levar vocês aí no carro para a gente bater esse papo junto com o Lorenzo, ele concordou, tá bom? Então até daqui a pouco. No jardim de casa a gente encontra sapo. Lá, 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 o sapo, lá, lá, lá. Ai, que medo! Ai, Lorenzo, moro! Então, gente, estamos aqui e vamos falar sobre a manutenção das ruas, então, na cidade. Eu observo que quando acontece, que é muito raro, desculpa mexendo aí, tá, gente? Como eu já expliquei em outros vídeos, eu ainda não tenho um apoiador de máquina para o carro. Aliás, eu tenho que ver isso, né, Lorenzo? Se existe, aonde tem, para lá. E quando eu vejo que tem um buraco no meio da rua, eu até fico surpresa, esse buraco não estava aqui ontem. Não dá nem dois dias, o negócio já está fechado. É uma coisa impressionante, não demora, as coisas acontecem muito rápido. Ao menos aonde eu vivo, né, gente? Sempre aonde eu tenho experiência. Agora vamos escutando Lorenzo, o que ele acha, tá? Eu vou girar a máquina, assim fica mais fácil para você entrar. Quando piove, soprattutto, le strade se são um pouco crepate do gelo, se distrugam, se escraplam e se formam esses buracos profundos. Cosa acontece se um carro prende um buraco e rompe a rueda da máquina? Existe uma assicuração da rua que deve pagar o autista para a manutenção da máquina. Mas é maravilha, né? Cosa pode? Então, para evitar isso, passa para as ruas e vê se existem buracos para cobrir. Aí a gente vê também a qualidade do serviço. Claro que o Brasil é um país enorme, né, e a gente não pode generalizar. Tem em diversos estados que eu sei que funciona mesmo, a prefeitura vai atrás com os recursos e consegue manter também em ordem. E eu, assim, pela minha experiência, fico realmente surpresa com a rapidez e eficiência desse serviço aqui. E essa observação da Lorenzo é bem importante também. Gente, hoje foi assim, bem rapidinho para falar de um assunto que é importante, porque como ontem choveu muito, a gente já viu hoje muita coisa que aconteceu, alagou muitas cidades na Itália toda, inclusive aqui em Mantova fez um caos. E agora a gente está vendo bastante trabalho, né, nas ruas e por isso me veio a ideia de estar falando sobre isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixem aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Se tiver sugestão, pode deixar aí também, tá bom? A gente se vê, então, amanhã. Um beijo, que eu preciso correr fazer outras compras, que a gente não está parando hoje. O dia hoje está acelerado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!